Beleza, já estamos de volta com o Alton Camargo, família. Então vamos falar um pouquinho... O que você gostaria de falar, Alton? Tem tantas coisas para eu lhe perguntar sobre o sequestro que você... Teve uma época um sequestro com você, né? Que o Brasil, o mundo todo, noticiou isso. E também quero falar o seu mandato de deputado estadual. Nós vamos começar por onde? Vamos começar pelo sequestro logo? Começa pelo começo. Pelo começo. Pode começar. Pronto. Qual foi o ano que aconteceu isso? Foi em 99. 99. 99. Tudo aconteceu porque eu estive num programa de televisão, não sei se eu posso falar aqui. Pode. Foi o programa do meu amigo saudoso Gugu Liberato. Gugu Liberato. E eu fui lá fazer uma homenagem para os meus irmãos. Pois não. Para o Zezé. Porque o Zezé sempre diz, o Elton para mim não é um irmão, o Elton para mim é um filho. Aí eu sempre digo para ele, já que eu sou filho, me põe no testamento. E eu, então, eu fui no programa e as pessoas estavam já planejando fazer algo desse tipo. Aí me viram e falaram, olha, descobrimos quem vai ser. E entraram dentro de casa de uma vez. Na hora eu pensei, isso é um assalto. Porque anunciaram um assalto. Aí eu falei, pô, mas assalto de metralhadora AR-15, granada, que assalto é esse? Se bem que comigo não precisava de estudo, né? Eu não podia correr, não podia nada. Era só um xingue. Mas estava um boboque. Fica quieto, eu ficava. E aí me colocaram dentro de um carro. Na hora que me colocaram dentro de um carro, foi que eu caí a ficha. Eu pensei, não, estou sendo sequestrado. Quero não ser sequestrado. Eu falei, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Aí me levaram para uma cidade, bem pertinho. Dizem que o melhor lugar para esconder algo é debaixo do nariz, né? Me esconderam, me levaram bem pertinho para perto da minha casa. Eu fiquei, você tem uma ideia, 30 minutos da minha casa. Em algum momento você pensou que eles iam tirar a sua vida? Olha, a gente não deixa de pensar. Não deixa de pensar. Mas eu sempre coloquei a minha fé pautada em Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus. Desde criança eu sou uma pessoa que eu frequento igrejas. As pessoas acham que eu me tornei cristão. Não. Eu sou cristão desde menino. Qual foi o momento de maior aflição nesse sequestro, quando você estava lá com os bandidos? Foram dois. Foram quando eles me cortaram, que foi essa orelha esquerda. É verdade, cortaram essa orelha. Cortaram essa orelha esquerda aqui todinha. Posso mostrar para a família? Pode pegar também. O mundo todo conhece a sua história desse sequestro, mas você nunca tinha feito uma entrevista aqui em televisão do Ceará. E quando você falou... Pega aqui, Ivanzinho, por gentileza. A orelha do nosso deputado, nosso cantor, o Hélio do Camargo. Foi essa, foi? Isso. E foi tão impressionante você falar o mundo. Aconteceu uma coisa comigo. Sim. Eu não sabia da notoriedade, da dimensão que tomou esse caso no Brasil e no mundo. Ah, foi mundo. Eu estava no Rio Tâmis, em Londres, naquela roda gigante, e um pessoal começou a tirar foto comigo. Aí eu falei, por que eles estão tirando foto comigo? Era britânico, não era brasileiro. Aí o camarada falou, olha, eles te viram aqui na BBC de Londres, viram o teu caso na BBC e te reconheceram. Por isso eles estão tirando foto. Você já era conhecido. Lá em Londres, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Eu estive na África, em toda a Europa, e as pessoas me reconheceram porque me viram nos canais de lá. A família toda tem famosos, mas eu acho que os dois mais famosos são o Zazá de Camargo e o Luciano. É difícil ser irmão de dois famosos desses? Traz uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande. É, porque hoje aconteceu com o Zazá e com o Luciano algo que nunca aconteceu com nenhum cantor, nenhum artista. Exato. Eles começaram gravando, gravaram o CD ao Amor. O CD ao Amor vendia 150 mil cópias por mês. Era 1 milhão e 500 mil cópias todos os meses. E o estouro foi, assim, astronômico no Brasil inteiro. Então, assim, foi algo que só aconteceu com os Mamonas Assassinas. Infelizmente, tiveram um período muito curto na fama. Foi um sucesso muito grande que o Zazá de Camargo e o Luciano alcançaram e alcançam direto. É, mas eu digo o seguinte. Teve o filme que todo mundo assistiu aí, que foi Os Dois Filhos de Francisco, que eu acho uma injustiça. Devia ser Os Dez Filhos de Francisco. Dez filhos. Deve ter botado todos. Não, eu falei para o meu pai, antes dele partir. Falei, pai, foi uma injustiça isso aí. E outra injustiça. Não sei se você viu para fazer eu. Eles colocaram um cabo que só tinha cabeça e orelha. Falei, não, Deus me livre. E você é bonito, né? É, eles colocaram. Mas aí, tirando de prova a brincadeira, disse, está certo que meu pai teve o mérito dele. Mas eu digo uma coisa para você. O Zezé é um cara excepcional. É bacana. Quem não conhece o Zezé, talvez pode tirar alguma dedução precipitada dele. Mas isso que você está falando aí é o real, porque jamais Deus vai dar tanta glória para uma pessoa que não seja de um caráter bacana como o Zezé e o Luciano. Com certeza, com certeza. Já que ele é merecedor de tanto sucesso, é porque realmente ele é bacana demais. Botar, eu sou um camarada. Eu digo assim, você gosta de um artista? Então, não queira conhecer ele, não. Porque, às vezes, você vai pegar o cara no momento... Você vai pegar um... Não é verdade? Você vai pegar o cara no momento ruim e vai ter uma má impressão do cara. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. A família é unida, a família Camargo? Vocês são unidos na medida do possível? Eu sempre digo o seguinte, família unida é a melhor coisa da vida, mas reunida é uma bosta. Rapaz, família... É humorista também, viu? Família reunida. O cara começa a falar, ah, você leva quanto você pegou, meu dinheiro me pagou, o irmão começa a chorar, cai para o outro. O que você... Deixa eu lhe perguntar. O que você está fazendo aqui no Cerro? Você está fazendo show gospel nas cidades? Alguma turma? Nós estamos fazendo uma turnê por aqui, vamos ficar alguns dias aqui, que, aliás, diga-se de passagem, eu falei isso ontem no avião, de todas as cidades do Nordeste, aqui é a mais bonita, sem sombra de dúvida. Fortaleza é lindíssima, né? É maravilhosa. Muito obrigado, viu? Praia linda, né? O problema é que aqui tem muita minha feia, né? E bonita também, claro, né? Não, mas você não entendeu o que eu falei. Certo. Olha, deixa eu lhe dizer. Entendeu. Depois nós iremos combinar um jantar. Vamos, mãe. Só que eu como muito, viu? Não, não tem problema. Não tem problema. Vamos levar a aluninha, convidar o nosso jurado, vamos oferecer um jantar pra você, viu? Vamos, com todo o tempo. Totalmente com o Zé Levita, tá bom? Vamos lá. Então nós estamos aqui, o Zé Levita sabe melhor, né, Zé? As cidades. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui, Zé Levita. A cidade que vocês irão fazer show. Quer divulgar os shows aí? Fica à vontade, né? Diga aí quais são as cidades, por enquanto. Vocês vão contar aí. 23 em Patos. Dia 30, Aracatiaçu. Patos, na Paraíba. Dia 8 em Nova Pacatuba. E dia 11, Pacatuba também. Pronto. O resto eu não lembro também. Muito bacana, né? Quem quiser contratar vocês pra um show, assim, de gospel, né? Qual é o contato? Quem quiser levar o Hélito Camargo e o Zé Levita, ou o Vicenar Fernandes, tanto faz, é o 6299-5705. Falar com o Zé Levita. Maravilha. Ô, Hélito, cadê o seu Instagram? Vamos informar o seu Instagram, passar para as redes sociais. O meu Instagram é simples. Olha, gente, é que o Hélito, tem muita gente que escreve com H, com U. Então, meu é W-E-L-I-N-G-T-O-N, wellingtoncamargo.gospel. Vai lá. Vai lá que a gente vai se interagir bastante. Beleza. Família, eu estou aqui no nosso palco com o Hélito Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele também que é ex-deputado estadual e é compositor, um grande cantor gospel. Vamos cantar uma música com a família? Vamos agora? Vai lá, vamos lá. Solta mais um aí, maestro. Boa sorte. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou pra mim e me ouviu. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e me ungiu. Tenha aventurados os que confiam no Senhor e não atentam para os caminhos da perdição. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio, a minha segurança, cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Tu és o meu refúgio, a minha segurança. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Tu és o meu refúgio, a minha segurança. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus, cuida de filha também. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Bem-aventurados os que confiam no Senhor E não atentam para os caminhos da perdição Tu és o meu refúgio, a minha segurança Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Tu és o meu refúgio, a minha segurança Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Tu és o meu refúgio, a minha segurança Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Tu és o meu refúgio, a minha segurança Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim Vai vale, claro, senão não teria o pedido Não vale um centavo Mas a família ainda pagou, você sabe quanto? É por isso que demorou Mas a família pagou quanto? Pagou 300 mil dólares, que na época em reais, eu acho que daria uns 4 milhões, não Talvez uns 2 milhões de reais, não sei Muito dinheiro, né? E foi pego depois esses pessoal? Foram pegos, estão presos até hoje O dinheiro foi devolvido O dinheiro foi devolvido para a família Ah, bom, beleza E estamos aí, felizes, alegres, cantando Graças a Deus, graças a Deus O Hélito Camargo, eu tenho aqui no nosso jurado É o Cleito, faça uma pergunta a ele que você é pastor evangélico O Hélito, eu queria fazer uma pergunta casadinha, né? Primeiramente, a gente costuma se saudar com graça, misericórdia e paz Porque é a saudação que a gente aprendeu em casa, né? E saber dessa alegria de lhe encontrar Já conhecia da história, já tinha acompanhado o filme, né? É uma emoção lhe encontrar aqui, poder ver você cantando E eu gostaria de saber se na sua carreira como político Se você fez alguma coisa favorável também, né? A nossa turma cristã também, que sofre nesse país Tanta perseguição, tanta dificuldade E, às vezes, na política, você também tem uma oportunidade De dar um pouco mais de evidência, não é? A própria palavra de Deus Olha, nós sabemos que o direito de cultuar, no Brasil, ele é constitucional, né? Então, tanto faz a sua religião Se você é umbandista, se é cardecista, se é espírita, se é evangélico Você tem um direito de cultuar A maneira que eu encontrei de ajudar o povo cristão Foi dando apoio, né? Às vezes, eles precisavam de ônibus para fazer uma excursão Eu sempre tinha disposição Às vezes, eles precisavam de uma chácara Para fazer um encontro, um retiro Eu sempre tinha disposição Então, eu sempre procurei apoiar, sim Não só o povo evangélico, mas todos os povos de uma maneira geral Porque eu costumo divulgar a seguinte tese Que quem legisla só para um grupo Ele não legisla para o povo, ele legisla para si Então, eu procuro atender sempre o povo de uma maneira geral Maravilha Estou feliz com a sua pergunta? Estou com a Neide Esplendor, que também é radialista E é nossa jurada querida Desde pequenininho que você já tinha essa vocação De ser o cantor gospel ou o político? Eu gosto dos dois Só que assim, como eu disse Eu parei um pouco com a política Porque eu já cheguei a fazer, acreditem ou não 33 shows no mês Então, assim, é muita coisa Não dá para conciliar E eu não sou daqueles Eu costumo dizer o seguinte Se você perguntar para uma pessoa O que você faz? Ele fala Eu faço de tudo um pouco Então, fuja dele Porque se você quer maestria No que... Mas é verdade Se você quer que conserte uma mesa sua Chame o marcineiro Não chama quem faz de tudo um pouco Que vai fazer coisa que não presta Obrigado, Dedinho De nada, tá Solta mais um sucesso para o Hélito Camargo Mais um sucesso Boa sorte Eu te vi ali Assentado ao chão Esperando alguém Pra te ajudar Sem ao menos forças Pra se levantar Tentando Desta vida Se livrar Eu te vi ali Cabisbaixo até Aguardando Aguardando o momento De dizer adeus Entendo O que passou Não foi tão bom Não foi tão bom Mas escute O que Vou te falar Entenda que a vida Não chegou ao fim Existe alguém que o chama Vinde a mim Entenda que um dia Teve que chorar Pois um sorriso No mundo Terás Não importa o que ficou Deixe tudo para trás E verás que a vida Vale muito mais Entenda que a vida Não chegou ao fim Existe alguém que o chama Vinde a mim Vinde a mim Entenda que um dia Teve que chorar Pois um sorriso novo Tu terás Não importa o que ficou Deixe tudo para trás E verás que a vida Vale muito mais E verás que a vida O mundo parece perdido Como um barco sem farol Os valores investidos Escuridão à luz do sol Correr Correr pra onde Ninguém se esconde Daquele que tudo vê A riqueza O conhecimento Não podem te socorrer Só um grande amor Só um grande amor Sará toda a dor Fazer viver Todo o perdão Todo o perdão E todo o amor Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Toda liberdade Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Toda liberdade Vem do Senhor Com Jesus eu seio em paz O mundo parece perdido Como um barco sem farol Os valores investidos Escuridão à luz do sol Correr pra onde ninguém se esconde Daquele que tudo vê A riqueza, o conhecimento Não podem te socorrer Só um grande amor Sara, toda dor faz renascer Só um grande amor Sara, toda dor faz reviver Todo perdão e todo amor Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Toda liberdade vem do Senhor Com Jesus eu seio em paz Todo perdão e todo amor Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Toda liberdade vem do Senhor Com Jesus eu seio em paz Com Jesus eu seio em paz Todo perdão e todo amor Vem do coração do Pai Vem do coração do Pai Toda liberdade vem do Senhor Com Jesus eu seio em paz Com Jesus eu seio em paz O Eliton Camargo no nosso programa Que maravilha O Eliton Camargo Canções lindíssimas, parabéns Estamos aqui com a jornalista Raíssa Castro Por gentileza, Raíssa Castro é nome de gente rico Fica à vontade, querida O Eliton, boa tarde Tudo bem? Tudo bem Não é uma pergunta Na verdade É só realmente para validar Porque quando eu vi sua história Eu tinha seis anos de idade Não, porque você vai me pôr velho É Então a imagem de tudo aquilo Na minha cabeça Ficou muito gravada Então Hoje Te ver bem Te ver com essa história De superação E aqui Frente a frente comigo É muito incrível Essa experiência Obrigado Parabéns pela sua história Parabéns Parece que ela está com a voz embargada Está emocionada Parabéns por tudo Ela disse que viu com seis anos E acompanhou a sua história Está vendo você hoje aqui ao vivo Realmente é uma emoção Obrigado Tamânia, parabéns Obrigado Olha, deixa eu agradecer a você Eu estava esperando você aqui No nosso programa Mais de ano Graças a Deus que deu certo hoje Graças a Deus Quero agradecer a você Ao Zé Levita A nossa produção Luna Santiago A todos que fizeram por onde Você está aqui hoje No show do Tato Júnior Traz o presente Que as óticas boraes Trouxe para eles Olha, o presente Abre o presente Com gentileza As óticas boraes Mandaram um óculos lindíssimo Para você Segura aqui Deixa eu ajudar ele Pronto Pronto Deixa eu lhe ajudar Rapaz, com esse óculos aqui Mais um milhão de reais Eu acho que é o namorafia do presidente Olha aí, viu? Olha aí Bate a foto, Leilinha Olha aí Rapaz Obrigado aí Cleito, obrigado Tá galã, viu? Esse aqui ficou bonito agora Ficou bonito Iremos finalizar o programa hoje com O Elton Camargo O Elton Camargo no nosso programa Cantando com o Zezé de Camargo e o Luciano Vai, Márcio Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo E resgatar seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus É Jesus Essa luz É Jesus É Jesus Uma luz Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo E resgatar seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus Essa luz É Jesus Ele vem Salvar os corações Humildes Pra Ele nada é impossível E o mundo novo vai nascer Ele vem E a gente tem que estar atento Purificar os sentimentos Pro Seu amor nos envolver Uma luz Uma luz Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo E resgatar seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus É Jesus Essa luz É Jesus Ele vem Está chegando o momento E quem seguir seus mandamentos Não vai se arrepender jamais Ele vem E em toda a terra será visto Renovar a fé em Cristo É encontrar o caminho da paz Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus Aleluia É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus